Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre Keto na Casa 7. Keto representa renúncia. Ele é conhecido na Astrologia Ocidental como o Nodo Sul da Lua. Indica perdas, desapego, iniciação espiritual, xamanismo, segredos, vírus, bactérias, infecções, epidemia, necessidade de tomar medicamentos. Indica a sua última encarnação, o seu passado, o que você dedicou atenção e energia numa vida passada e o que nessa encarnação você vai sentir que alguma coisa está faltando e vai ter uma postura de se separar. Representa obsessão por manter-se desconexo daquilo que é. É o ponto mais espiritual do seu horóscopo, mais até do que Júpiter. E o que é a Casa 7? Ela carrega consigo a energia de Libra. Então ela representa o amor, o casamento, o cônjuge, o que você busca na outra pessoa. O que falta em você e o que você busca numa outra pessoa. Então é sobre cumplicidade, sobre parceria, sobre contratos. Então nós podemos fazer contratos com muitos. Com o nosso cônjuge, com um advogado, um contrato comercial e representa lojistas. O comércio representa a avó materna, porque é a quarta da quarta. Então representa, cópula, os órgãos sexuais, fluidos sexuais e qualquer órgão em par, como testículos, ovários, como é que é o nome disso aqui? Eu até mesmo operei das minhas amígdalas, rins e por aí vai. E o que ocorre quando você tem keto aqui? Bem, se contarmos da posição do ascendente, você vai ter keto posicionado nessa caixinha e é importante você buscar a posição da sua lua. Suponha que você a tenha aqui. Se keto estiver a sete casas de distância da lua, ele se comporta como um keto de casa sete pela perspectiva do Chandra Lagna, que é o mapa da lua. Você considera o signo da lua como o ascendente. Ambos funcionam muito bem, mas em níveis diferentes, porque o ascendente indica o que você vai sentir uma obsessão de se separar a nível físico, do corpo, e pela perspectiva da lua, a nível psicológico. Então cheque os dois, porque são ambos muito reveladores. Então, quem são esses caras com um keto na sétima casa? Essa é uma posição que pode trazer bastante confusão. E isso ocorre sempre quando o eixo nodal se encontra em casas angulares, que são a espinha dorsal do mapa. Essas pessoas tendem a atrair um parceiro que é carente de atenção. O estilo de keto. Um parceiro que normalmente é marginal ao próprio estilo de vida delas. Então, pode se relacionar com alguém que é de uma outra classe social, alguém que é de uma outra cultura, de uma outra religião, pode ser alguém que é estrangeiro, seja que fala uma outra língua ou estrangeiro à própria família da pessoa, à própria educação da pessoa. E as pessoas podem olhar para você, e quando você está com essa pessoa, e falar assim, mas o que é que ele está fazendo com ela? Como esses dois poderiam estar juntos? Eles parecem ser tão diferentes. E essa diferença, ela pode ser física, visual, mas às vezes não. Às vezes são diferenças de personalidade. Isso quando as pessoas de fora têm a oportunidade de conhecer esse casal. Mas com keto na casa 7, ele pode afetar os órgãos sexuais. Essa pessoa nascer com algum problema na região genital. Como homens com keto na casa 7 podem ter problemas de o testículo não descer para a bolsa escrotal. e precisarem fazer uma cirurgia de correção. Mulheres podem ter ovário policístico. A menstruação pode ser irregular. Pode dar problemas também de amígdalas. Não, não tenho essa posição de keto na casa 7, embora eu operei das minhas amígdalas. Pode dar problemas nos rins. Qualquer órgão em par, como pedras nos rins. Então, são assuntos que você deve tomar um pouco mais de cuidado. Você, com essa posição, vem de uma última encarnação em que você se casou e dedicou muito tempo da sua vida neste projeto. E nessa encarnação, você tem conhecimento sobre o que é preciso para estar com uma pessoa. Então, vocês são os primeiros que se prontificam a entrar num relacionamento. Principalmente na primeira fase da vida. São pessoas que, num primeiro momento, parecem ser o parceiro ou a parceira ideal. Porque é um conhecimento remoto. Mas, no desenrolar da relação, você vai sentir que alguma coisa está sempre faltando. Que você não tem um solo, um plano para se conectar com a outra pessoa. Então, pode haver um lapso de afinidades. Em vários sentidos. Pode haver uma tendência de você gostar de pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que são excluídas da sociedade. Pessoas marginalizadas. Porque a casa 7 é pelo que você sente atração. Então, qualquer planeta aqui, você vai sentir atração. Você vai sentir que aquilo te completa, te equilibra. Que é a tampa da sua panela. Então, quando ocorre o relacionamento, você descobre que a pessoa é mais carente do que realmente você esperava. Então, é aí que a obsessão por se desconectar ocorre. Então, essas pessoas, elas podem ficar muito infelizes de estarem com alguém que exija muita presença. Que exija muito calor humano. Porque Rahu se encontra na casa 1. Então, elas vieram nessa encarnação descobrir o seu senso de identidade. Então, elas precisam destinar mais atenção à própria aparência, ao próprio corpo. E à elaboração ou à construção da própria personalidade. Então, elas são, por uma tendência kármica, mais autocentradas. E o parceiro, se ele não aceitar que esse fenômeno está acontecendo, a pessoa com uma identidade rarroviana, ela vai se desconectar da pessoa. Então, você pode ter várias trocas de relacionamento ao longo da vida. E eu acredito que as pessoas que já passaram dos 40 e que estão assistindo esse vídeo, podem confirmar nos comentários. Se vocês são, esse perfil, por favor. Não deixem de contar um pouco sobre a história de vocês. Porque Rahu e Keto, eles dão os plenos efeitos na casa dos 40. E em culturas, isso é uma coisa que eu percebo ao longo dos atendimentos que eu faço. Que pessoas com esse eixo kármico, quando elas vêm de uma família que é muito religiosa, sexo só depois do casamento, ou que depois que elas se casam, tem muita pressão para sustentar os filhos, ou sustentar a casa, normalmente vai ser o parceiro ou a parceira que é tuviano, carente de atenção, que vai buscar subterfúgios para se manter conectado a essa pessoa. Mesmo que depois, que na perspectiva da pessoa arruviana, o relacionamento já foi para merda, já foi para vala há muito tempo, e a pessoa vai querer seguir adiante, e a pessoa que tuviana vai querer sempre correr atrás, fazendo uma espécie de coitadismo, ou de eu estou doente, e pode acontecer, da pessoa com quem você escolhe se relacionar, tenha secretamente alguma doença, porque Keto representa vírus e bactérias, Então, a pessoa com quem você troca alianças, pode ter um evento de ser atacada por um vírus ou bactéria, e precisar fazer um tratamento com antibióticos, se for bactéria, ou com um medicamento mais forte para combater o vírus. Mas pode acontecer também, durante o... principalmente um trânsito de um planeta, fazendo uma condução com Keto, ou durante um dasha, de você contrair alguma doença sexualmente transmissível, seja por bactéria, vírus, HIV, HPV, sífilis. Então, assim, pessoas com Keto na casa 7, tendem a ter muito conhecimento sobre como uma doença venérea funciona, mas quando é para implementar isso na vida prática, nos relacionamentos, elas tendem a desapegar disso. Então, assim, são homens com Keto na casa 7, provavelmente eles não gostam de usar camisinha, ou mulheres com Keto na casa 7, podem, às vezes, por uma pressão do parceiro, não exigir a camisinha, e acontecer algum tipo de infecção. Então, assim, se você tiver um filho ou uma filha com Keto, aqui, fique em cima dele, e sempre oriente ele. Essas pessoas, elas precisam se manter na linha para usar preservativos, porque elas tendem a ter uma postura meio irreverente. Então, falta integridade a nível de saúde sexual, porque Keto é um planeta sem cabeça. Então, ele é pura energia do coração. Essas pessoas podem, quando não há pressão religiosa, quando elas crescem em famílias mais liberais, elas podem se sentir mais livres para experimentar sexualmente. Então, homens com Keto aqui vão ter muitas mulheres ao longo da vida. E de outras culturas, de várias religiões, mulheres com Keto na casa 7 também podem ter muitos homens ao longo da vida. E eles podem experimentar com o mesmo sexo. Então, assim, não necessariamente uma pessoa com Keto na casa 7 vai ser exclusivamente homossexual, exclusivamente bissexual ou heterossexual. Isso são apenas convenções que nós colocamos. Mas, e essa pessoa, às vezes, pode vir de uma família religiosa e defender doutrinas religiosas homofóbicas, mas internamente elas podem experimentar sexualmente e, às vezes, manter aquilo em segredo. Então, você pode ficar muito surpreso com a quantidade de histórias da vida sexual de pessoas com Keto na casa 7. mas quando ocorre de chegar na faixa dos 40, elas ficam bastante cansadas de receber feedback das outras pessoas. São pessoas que não gostam de receber feedback. Sabe? De... A maioria das pessoas são assim, normalmente buscam astrólogos para isso. De, assim, me diga... Eu não sei quem eu sou. Me diga quem eu sou. Então, a maioria das pessoas são preocupadas em se relacionar com outras pessoas para descobrir quem elas são. Então, a opinião do outro é muito importante para o desenvolvimento moral e espiritual delas. Mas, com Keto na casa 7, não. Ela vai ser nas primeiras décadas da vida muito sensível à opinião dos outros, mas quando os outros... E, normalmente, vai ser sempre os parentes primeiro e depois os amigos, as outras pessoas ficarem falando muito que você é... Tipo, João, você é irresponsável. João, você é agressivo. Essa pessoa com esse eixo aqui vai ficar muito irritada porque Rahul vai querer se rebelar contra qualquer rótulo que a sociedade vai tentar impor a ela. Então, se falarem que ela é arrogante, agressiva, ela vai desenvolver uma outra faceta da personalidade dela para contradizer o rótulo que deram. Então, de maneira geral, elas funcionam melhor quando estão sozinhas. E é engraçado que a gente vive na cultura de maia materialista e as casas do elemento ar, conhecidas na astrologia védica como as casas cama, reforçam o mundo de maia. Então, quando você tem um planeta que representa renunciar a pegos materiais numa casa de desejos, isso pode ser problemático porque a gente vive numa cultura em que constantemente somos bombardeados de que estar num relacionamento que se você não tiver num relacionamento que você não é feliz, que você tem algum problema mental ou algum problema de saúde, que você é uma pessoa rejeitada pela sociedade. Então, esse discurso irrita muito uma pessoa com keto na casa 7 e ela pode às vezes ser porta-voz de solteiros. Ela pode ser às vezes uma pessoa defensora na segunda parte da vida, depois dos 40, 48 anos, solteirice e defender sexo sem apego emocional financeiro. Então, se você se relacionar com uma pessoa com keto na casa 7 e exigir muito, principalmente depois que ela tem um trabalho espiritual, se você ficar muito tempo exigindo isso dela, de assim, você tem que prestar atenção em mim, você tem que estar comigo, elas podem ficar muito sobrecarregadas e quererem escapar. Então, assim, se um parceiro carente para alguém é um atrativo, para essa pessoa é bruxante. Então, assim, normalmente elas lidam muito bem com pessoas mais espiritualizadas, porque keto também tem essa outra faceta. Então, elas podem muitas vezes se relacionar com um guru, se sentirem atraídas por um guru, por um astrólogo. Eu espero que as pessoas que assinam o meu canal tenham muito esse eixo kármico. Ou mesmo se casarem com Deus, se casarem com uma divindade, porque keto é onde você vê o divino. Então, em última instância, essas pessoas podem se sentir muito felizes com a ideia de se casarem com Deus, de se casarem com o divino. E daí, elas podem estarem livres para realmente seguir o seu caminho de desenvolver a própria personalidade. Keto envia o aspecto de quinta e nona casa para a casa onze e a três, que na astrologia ocidental são conhecidos como o trígono 120 graus. Então, ele aspecta duas outras casas de desejo. e no caso da onze, ele representa renúncia de ambições. Essas pessoas, elas podem não ter tantas ambições, como alguém que ah, eu quero ter uma BMW, eu quero viajar, fazer uma turnê pela Europa e se você perguntar para uma pessoa com keto na sete, quais são os sonhos delas, provavelmente não vão ser esses. a não ser que ela tenha planetas na casa onze, como uma lua ou um sol aqui para dar um pouco mais de ambição, mas se a casa onze estiver vazia, elas podem ser pessoas que têm ambições mais de pesquisar sobre o comportamento das pessoas, podem ser grandes cientistas sociais, porque keto representa aprofundar-se naquilo que é. Então, às vezes, elas gostam mais de entender sobre os comportamentos da humanidade, as tendências, a moda, do que realmente participar de corpo e alma daquilo, porque keto é alguém que olha de fora como uma testemunha, mas que não quer interagir. Normalmente, essas pessoas não gostam de ficar muito perto do irmão mais velho, quando há, ou da irmã mais velha. Elas não gostam muito de ficar perto dos irmãos paternos, que são os tios paternos, vistos pela casa 11. Normalmente, essas pessoas drenam ela. Essa pessoa não gosta de ficar perto da avó materna também. Ela pode sentir a avó materna como uma pessoa marginalizada dentro da família e sempre sentir que ela precisa estar ajudando e isso cansa ela. A mesma coisa é o irmão mais novo, visto pela casa 3. ela pode ter falta de interesse em investir tempo, em conversar, em interagir com o irmão mais novo. Pode haver também uma falta de interesse em explicar-se. Se você chegar para uma pessoa com esse eixo kármico e falar assim, mas por que você falou aquilo? Por que você está usando isso? Por que você está usando seu cabelo desse jeito? Por que você está usando essa maquiagem? Ela vai virar para você e falar bem assim, deixa eu te explicar uma coisa, eu nunca explico nada. Então, se você pedir para ela explicar um comportamento dela, a personalidade irarruviana vai se rebelar contra qualquer tipo de conformidade cultural. São pessoas que podem ser rebeldes e às vezes pensar fora da caixinha mas de uma maneira muito mais intensa porque está dentro das angulares então elas podem frequentemente questionar religião principalmente se Júpiter estiver envolvido nesse eixo kármico forma guruchandali yoga então elas podem às vezes questionar dogmas religiosos elas podem questionar convenções que na perspectiva delas podem às vezes estar atrasando o desenvolvimento das pessoas são pessoas que podem ser muito espiritualizadas na segunda parte da vida elas podem dedicar muito outras pessoas estão dedicando muito tempo a relacionamento elas estão se dedicando a estar cultivando o divino mas toma um pouco de cuidado que caso você ainda não tenha chegado nesse nível que entro na casa 7 pode trazer um parceiro ou uma parceira que pode se querer dar o golpe do baú em você ou que queira se aproveitar do privilégio de estar com uma pessoa em outra classe isso pode irritar muito a pessoa da família da pessoa com rarro na casa 1 de de os familiares falam assim mas o que ele está fazendo com ela ela está na cara que ela está se aproveitando do dinheiro dele que ela está se aproveitando do salário dele então às vezes você pode atrair uma parceira que te usa como encosto na vida que descansa em cima da sua glória então assim aos olhos da sociedade você pode cair na besteira de vender uma imagem de que não ela não está ou pode ser ele porque homens também dão golpe do baú tá certo não que essa pessoa com quem eu estou ela não está se aproveitando do meu dinheiro ela me ama e as outras pessoas da família já decifraram a charada há muito tempo então é fundamental você ser bastante direto em relacionamentos e se você fizer sexo por caridade ou se você tiver num relacionamento com uma pessoa por pena não faça isso porque a pessoa vai tentar te drenar e é interessante que o Keto na casa 7 ele pode trazer também um parceiro que pode ter uma aparência marginalizada mas que os olhos são muito interessantes porque ele rege o olho de gato então essas pessoas podem ter um olhar eles podem ser atraídos por alguém com um olhar muito hipnótico então assim toma cuidado para você não ser manipulado por vitimismo da pessoa com quem você está porque isso vai drenar sua energia prânica com isso eu gostaria de fechar eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje se você é novo aqui não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela que ajuda muito na propagação dos vídeos e como sempre nos vemos na próxima obrigado tchau tchau